Música Muito bem, meio dia 37, Frank Rezende ao vivo comigo, prazerão te receber mais uma terça-feira, Frank. Estamos aí à disposição da população, né, pra receber as reclamações e agradecer em nome do Procon. Sim, inclusive eu fiz uma chamadinha hoje dizendo o seguinte, olha, te venderam um gato, te entregaram um coelho. É o trocar o gato pela lebre, não aceita não. Comprou, meu irmão, tá com defeito, tá com problema, corre atrás. Exatamente. Corre atrás, porque muitas pessoas acabam engolindo, Frank, e aí resultado, o empresário ganha, não acessa a assistência técnica e o cidadão fica no prejuízo. Tem aqueles que encostam o produto, vai lá e compra outro e tá pagando a prestação. E tem ainda a cobrança indevida, né, já falei pra você, o famoso vai que cola, né, manda aquela cobrança, um boleto, ou faz aquele desconto na conta da pessoa indevidamente, consumidor ganha de parte das vezes, pra não perder tempo, porque às vezes um valor pequeno, ele acaba não reclamando, né, então cola. Então vai que cola, manda essa cobrança aí e o consumidor acaba pagando. Não tá correto, o consumidor tem que procurar os seus direitos e o órgão de defesa do consumidor, o Procon, é um desses espaços pra que você possa ter o seu direito resguardado, e mais do que isso, né, a partir do momento que a pessoa denuncia algo que aconteceu com ela, ela também tá ajudando a proteger a coletividade de consumidores. Ó, o pessoal já tá ligando pra participar, ouviu, ouviu, eu quero pedir você de casa, você que tá recebendo conta de energia exorbitante, eles tão falando que é bandeira vermelha, olha, é o fim da picada, a gente que pagava 150 contos de energia, tá pagando 240. A doutora Viviane Espíndola, sexta-feira passada, ela disse que a conta dela chegou de 600 reais. Mas, nós precisamos fazer alguma coisa, então você vai ligar 3292-5817, alguém da minha produção vai te atender, vai anotar teu nome, teu endereço, eu vou agendar contigo de eu ir na tua casa gravar, porque eu quero trazer nos próximos 10 dias, eu quero trazer um promotor aqui da cidade de Uberlândia, do Ministério Público, que ele tá botando quente em cima disso, e olha, nós precisamos de mover uma ação coletiva a nível de Estado, pra gente barrar essa pouca vergonha, já que ninguém tá ajudando a gente, ok? Não, e tem mais, além da bandeira vermelha, que é um abuso, eu acho que foi, eu tenho certeza, um grande desrespeito ao consumidor, porque o consumidor não foi consultado, não foi esclarecido, é tanto aquele consumidor que economiza, justamente porque houve um pedido por parte de todas as instâncias de governo pra que o consumidor economize, mesmo assim ele paga a bandeira vermelha. Então tinha que ter um outro critério que valorizasse aquele que economiza, que tá cumprindo o seu papel de cidadão. E além disso, eles se utilizam da ferramenta da média de consumo pra cobrar mais do consumidor. E tem gente que tá a parte da média e tá chegando mesmo jeito que aumenta. Casa vazia, casa vazia, consumidor ou deixou de alugar ou mudou-se pra outro imóvel e continua cobrando a média e o consumidor pagando. Tá errado, tem todo o direito de reclamar, primeiro pra prestadora de serviço, né, de energia elétrica aqui em Minas Gerais, e depois se não resolver, procurar o PROCON. Show demais da conta. Vamos à nossa primeira participação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem falamos e de onde? É Marcos Início Zios, de Uberlândia. Ô Marcos, obrigado pela tua participação. De vez em quando eu recebo um WhatsApp aqui. E eu tinha vontade de um dia atender uma ligação sua pra dizer o quanto eu sou satisfeito pela tua audiência e pela forma como você pontua nos seus comentários. Obrigado, querido. Qual que é a broca? Conta pro Frank. Ah, sim. É franquia, velho. Sobre a empresa Telefonia, com a atuação de Uberlândia, nascida aqui. Existe uma acorda das empresas de não acordar os dados do nome do internet de 60 dias. Só que a empresa estabelecida aqui, ela tá descumprindo esse acordo. Informei pra ela, liguei, mandei uma mensagem pelo Facebook e veio a tornar e disse que foi uma obrigação da Anatel, que foi obrigada a fazer isso pela Anatel. Eu pedi uma cópia do contrato pra eles de 2009, quando eu ingressei na empresa, e eles recusaram me dar, só que não é a norma da empresa. E me solicitaram um link de um contrato novo, só que eu não assinei esse contrato novo. Como fazer? Procurar o Procon, Marcos? Várias pessoas já nos procuraram. Esse caso que o Marcos tá mencionando, ele vai ser o ponto de partida pra que a gente, esse mês, de maneira inédita, faça uma consulta pública com relação à qualidade da prestação de serviço da telefonia móvel e internet móvel aqui na cidade de Uberlândia. É isso que o Marcos comentou, chama-se alteração unilateral de contrato, ou seja, o contrato estabelecido com ele deixou de ser respeitado pela empresa, então antes ele tinha o direito, mesmo quando encerrava o pacote de dados ali da internet dele, ele ainda continuava acessando com a velocidade reduzida, mas acessava ali o seu WhatsApp, o Facebook e as redes sociais. Eles deixaram de oferecer isso pro consumidor, sem ouvir o consumidor, ou seja, sem a anuência do consumidor, cortaram tudo. Então isso que o Marcos tá colocando, tem todo o direito de reclamar o Procon, Marcos. Eu gostaria depois, inclusive, de ter acesso ao seu contato telefônico, porque a gente pudesse pegar esse caso seu como exemplo e serviço também como nosso pontapé inicial nessa consulta pública inédita que nós vamos fazer aqui na cidade de Uberlândia. Ok, vamos a mais uma participação. Alô, boa tarde. Falamos com quem e de onde? Opa, parei um pouquinho. A ligação tá baixa aqui. Repete pra mim, como é que é o seu nome? O Austin. O Austin, de qual bairro? Planalto. O do Planalto. O Austin, brigadão pela sua presença aqui no Linha Dura. Qual que é a bronca? Conta aqui pro Frank. Ô Frank, boa tarde. Boa tarde, o Austin. É, Frank, eu tô com um problema, eu estou com uma... da CEMIG, eu tô com um problema de energia... Opa, tá cortando, viu? Tá cortando. Eu sei que ele tá com um problema na CEMIG. Repete pra mim. É um problema na CEMIG. CEMIG. Ah, repete. O que acontece? A minha energia vinha... 15 reais, eu moro sozinho em casa, eu não tenho geladeira, tá vindo 70 reais, cobrando bandeira vermelha. E vinha quanto? Vinha 19? 19, 20 reais no máximo. Vinha 74 vezes. 19, 20 reais no máximo. Agora chegou 74, você vê. Triplicou, Frank, me ajuda. Triplicou não, que triplicou. Cinco vezes de aumento, hein? Não houve por parte dessa concessionária de energia elétrica em Minas, em momento nenhum, uma campanha pra esclarecer aos consumidores de que forma que funciona essa tarifa vermelha. Quer dizer, eles começaram a cobrar sem explicar as regras do jogo. Obviamente que o consumidor nesse período tem tentado economizar, né? Até porque recentemente a gente saiu do horário de verão, então o consumidor tava economizando. E mesmo assim, igual você disse, triplicou o valor da conta. Fazer a reclamação na concessionária, na CEMIG, eles têm um ponto de atendimento aqui em Berlândia, na Avenida João Pinheira Esquina, com a Rua Oliveira. E caso a resposta seja negativa, eles não atenderam, não explicarem o consumidor de maneira adequada, procurar o Procon pra que a gente possa auxiliar esse consumidor. Show demais da conta. Vamos dar mais uma participação, Maninho? Mais participação? Já tem, então vamos lá. Alô, boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem e de onde? Oi. Falamos com quem e de onde? Do bairro Patrimônio, Francisco. Ô, Francisco, brigadão e abraço a todos vocês do Patrimônio. Qual que é a bronca? Conta aqui pro Frank. Olha, eu tinha um inquilino muitos anos atrás. Eu tinha um inquilino muitos anos atrás. Que ele fez um gato no padrão de energia. Hum. Eles cortaram a energia e... Mas veio absurdamente, eu não consegui pagar para realigar, porque na época veio 6 mil reais. Nosso Deus do céu. E agora? Aí eu estou tentando, preciso de botar meus filhos para morar nessa casa e não sei como. A gente tem condições de auxiliar, Pimenta. E acontece muito esse caso, às vezes quando alguém adentra o imóvel... O cara não fez um gato, o cara fez um tigre, um leopardo, ele colocou... Esse caso que o Francisco colocou, às vezes o consumidor aloca um espaço, uma casa, ele adentra esse imóvel. E aí depois a conta chega, ele vê uma conta absurda, que não teria condições ele, duas ou três pessoas morando na casa, gastar aquilo tudo. E aí ele vai descobrir que na verdade houve ali por parte de um vizinho ou de um comércio ao lado. Enfim, houve alguém que agiu de má fé e fez esse famoso gato que nada mais é que é o roubo da energia elétrica. Esse consumidor, como ele não foi o causador, ou seja, resta aprovado que não foi por conta dele que aconteceu exatamente esse gato, ele não tem que pagar, ele não utilizou a energia elétrica, se houve tem que responsabilizar, de fato, aquele que foi o causador desse furto de energia elétrica. Então ele tem o direito, primeiro, procurar a CEMIC, se ele não conseguir resolver, o PROCON está à disposição, até para auxiliar na produção de provas, para que a CEMIC consiga garantir a ele, se tiver que pagar, pagar aquilo que de fato o imóvel tenha consumido, mas não aquilo que foi extraviado por má fé de outra pessoa. Show demais da conta. Mais uma participação, a última comigo no dia de hoje. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Eu falo com quem e de onde? Boa tarde. Com o Arla do Patrimônio. Opa, mais uma ligação do Patrimônio. Repete seu nome para mim. O Arla. O Arla. Obrigadão pela sua presença aqui no Linha Dura. Qual que é a bronca? Conta aqui para o Frank rapidinho. Então, é porque me ligaram falando que eu tinha ganhado um curso e tal, aí eu aceitei, só fez um salário que era uma bolsa. Só que aí, chegaram a boleta aqui em casa de 180 reais, dez vezes 180 reais. Meu Deus, 1800 reais o curso. Isso, aí eu liguei para reclamar, né, porque eles falaram que ia sujar o meu nome. E a moça me, eu mandei uma mensagem pelo saque da empresa, a moça me ligou, falou que realmente havia tido um erro de comunicação deles comigo. Só que aí eu pedi para cancelar, porque eu já não queria mais. Não tem como pagar dez vezes 180, porque é mil e 800 reais. E ela falou que eu não podia cancelar, porque tinha chegado o material e tudo. E agora, e ela pegou e falou que ia fazer um desconto para mim de dez vezes 120, mas mesmo assim eu não quero. E eles disseram que não tem como cancelar. Não, esse também é o famoso vai que cola. Vai que cola, você pensa. Quando você oferta ao consumidor um determinado desconto ou a gratuidade para uma prestação de serviço, o consumidor aceita e depois começa a aparecer uma série de penduricalhos. O consumidor tem todo o direito, uma vez que o descumprimento da oferta ocorreu por parte do prestador de serviço, e você tem o direito de cancelar sem ônus nenhum. E caso você não consiga sucesso com a empresa, o PROCON está à disposição para notificar essa empresa e garantir esse direito do consumidor, uma vez que ele não foi o causador do vício na relação de consumo. Quem causou, nesse caso, o descumprimento da oferta foi o fornecedor e a consumidora, até coberta de razão, pode procurar o PROCON e a gente vai garantir o direito dela nessa relação de consumo. Show demais da conta, Frank. Obrigado demais por ter vindo nessa terça-feira. Hoje nós falamos com muito telespectador. Continuamos à disposição. Terça-feira que vem nós vamos mais tempo ainda. Quero pegar esse caso do Marcos com relação à telefonia. O Marcos Rios, por favor, liga aqui para mim, 3292-5817 ou 5800, para você deixar o teu telefone de contato, o Frank te ligar e falar contigo pessoalmente, ok?